Música Olha o Gabriel Tinho, bateu, que é a sapa! Gol da Intene, Gabrielzinho número 18, abre a nata do Corinthians em São Cabos Seis minutos e meio do segundo tempo faltando pra terminar Achou o gol, a Intene com o menino Gabrielzinho Recebe um passe açucarado, de frente pro gol do chute O Corinthians para o jogo, pede tempo Principalmente o seu camisa 10, o craque do time, o cabelo Tempo nervoso, olha só o gol! Gol da Intene Guilherme De peito embaixo da trave Amplia para a Intene em São Cabos O improvável pro corinthiano acontece aqui no Milton Olaio Filho Na cobrança perfeita do Gabrielzinho Do peito do atacante, do fixo E ninguém viu chegar às costas do Daniel Pro fundo do gol A Intene vai ficando mais perto de uma vitória muito importante Beito!